Olá Teacher, tudo bom? Aqui é o Marcelo da FlexT e nesse vídeo vou falar um pouco sobre a importância do teste de nivelamento, para que ele serve e como funciona o Placement Test da FlexT. Vem comigo! Teacher, como você faz hoje o nivelamento dos seus alunos? Você tem alguma ferramenta, metodologia ou simplesmente não nivela os seus alunos? Acompanhe esse vídeo que eu vou te apresentar o Placement Test da FlexT. Tenho certeza que você vai curtir. Antes de falar do teste de nivelamento da FlexT, vamos dar um passo atrás e lembrar o que é um teste de nivelamento e para que ele serve. Testes de nivelamento servem para avaliar o nível de proficiência do aluno na língua, ou seja, ele verifica o domínio que o aluno tem das habilidades linguísticas, que são a fala, a escuta, a escrita, a leitura daquele idioma. Após o aluno responder a uma série de questões, seja de forma escrita ou oral, o teste classifica o candidato no nível mais adequado para ele cursar o idioma escolhido. O estilo do teste, a forma de aplicação, o seu resultado, podem ir de acordo com as instituições e os padrões que elas observam. Como você vai descobrir ao final desse vídeo, a FlexT observa o quadro comum europeu de referência para línguas, o CFR, por exemplo. Normalmente, os testes de nivelamento classificam os alunos em pelo menos três grandes grupos, básico, intermediário e avançado. Pode ainda conter subdivisões, como é o caso do próprio padrão do CFR, que divide em A1 e A2, básico, B1 e B2, intermediário, C1 e C2, avançado. Esses testes servem principalmente para identificar o nível de domínio do idioma pelo aluno. A importância dessa avaliação é colocar o aluno na turma mais adequada, atender melhor o aluno, preparar aulas conforme o nível dele. Também serve para estimar, ainda que não seja de forma tão precisa, quanto tempo ele vai levar para alcançar a fluência e assim por diante. Uma das principais vantagens de se realizar o placement test é a otimização do estudo do aluno. Se o estudante já domina alguns conteúdos da língua, o professor pode pular esses conteúdos e ir direto para as necessidades de aprendizagem identificadas durante o teste. Além disso, realizar o teste com certa frequência no decorrer do curso ou das aulas particulares permite que o aluno veja a própria evolução, aumentando seu engajamento no processo de ensino-aprendizagem. Agora que já lembramos juntos o que é e o para que serve um teste de nivelamento, vou te contar um pouquinho sobre o placement test da FlexT. Mas antes, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado dos nossos novos vídeos e já deixa seu like aqui para a gente saber que o conteúdo foi útil para você, ok? No material didático digital da FlexT, antes de iniciar os seus estudos, o aluno realiza um placement test que observa o padrão internacional do CFR, respondendo a perguntas em diferentes formatos, testando as habilidades de listening e reading. Nele, o aluno avança conforme a certas respostas e o teste é interrompido quando ele alcança as questões do seu nível, variando assim a quantidade de perguntas e tempo de realização de acordo com a proficiência do estudante. Deixa eu mostrar para você agora como esse sistema funciona. Então, como é que funciona o placement test dentro da FlexT? No sistema administrativo, você cadastra uma turma de placement test, como está demonstrado aqui, e automaticamente o sistema gera um link para que qualquer pessoa interessada possa realizar o placement test a partir do nosso sistema. Você clica, copia o link e envia para as pessoas interessadas ou mesmo poste nas suas redes sociais, blog ou site. De posse desse link, a pessoa clica, insere o nome, insere o e-mail e inicia o teste de nivelamento. Clicando no teste de nivelamento, o aluno vai assistir um vídeo de um minuto e meio que explica o funcionamento do teste de nivelamento. Terminando o vídeo, o aluno inicia o aquecimento. O aquecimento nada mais é do que um tutorial para o aluno compreender quais serão as perguntas que ele irá responder durante o teste de nivelamento. Clicando para iniciar o aquecimento, portanto, o aluno vai passar por este tutorial onde o sistema explica ao aluno aquilo que ele vai responder. No momento que o aluno conclui o aquecimento, ele pode clicar para começar o teste de nivelamento. Quando o aluno completa o teste de nivelamento, aparece essa tela de conclusão. Nessa tela de conclusão, o aluno, ao clicar em fechar, ele pode ser redirecionado para o seu site, para o seu blog, para as suas redes sociais, para onde você designar, uma vez que você configurou essa informação dentro do nosso sistema administrativo, no momento que o aluno clica, ele é direcionado para o seu site. E desta forma, funciona o teste de nivelamento. onde você pode apenas compartilhar o link do teste, a pessoa automaticamente se cadastra, realiza o teste e ainda é direcionada para o seu site, para a sua instituição. Pronto! Agora você conhece o Placement Test da FlexG. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um abraço e não esqueça, FlexG is much more than just a book on the table. Tchau! 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 Tchau!